Música Qual é galerinha? Beleza? Antônio Riartes falando E gente, eu tenho uma collab muito especial Que é a collab Show de Watch Online Passa nos canais que eu vou deixar aí na descrição E confira o vídeo da galera Fiquem com o vídeo, falou! Música O que me faz seguir É o ideal de fazer justiça Mas já não sei dizer Se tudo isso é real Se eu me perder Se me afastar de qualquer caminho Na hora vou descobrir Buscando em pensamentos Quanto mais Eu vou aguentar Sem esquecer O que disse a mim Não vou esperar Alguém que venha para o meu reset Nesse mundo que recriei Tudo que eu mais desejo nessa vida É possível Te realizar Enquanto estiver aqui Sigo tentando Melhores de vezes Pode ser que me machuque Mesmo assim eu vou lutar Barreiras quero superar Não temo Desistir Posso ir além Os conflitos terão o seu final Existe uma força que me faz acreditar Quando perder a fé Não achar mais nenhum sentido Para continuar Palavras não irão bastar Mas tudo tem um fim Até aquilo que me preocupa Aos poucos vou me erguer A esperança sinto Explodir Eu sempre procurei Sem encontrar Alguma coisa em mim Para explicar o sentimento Se conectando Ao longo do cenário ao redor O futuro mergulhando em minhas trevas Vai um dia se iluminar E farei tudo brilhar E farei tudo brilhar Isso prometo Melhores de vezes Mesmo que eu nunca saiba Como vai ser o final Não me importo qual a dor Por maior que seja Tudo a repetir Tudo a repetir Despertando o risco de emoções Que leva o novo amanhecer A se formar Antes de perder o ânimo Vamos percorrer o quanto der As lágrimas que nós derramamos Jamais serão em vão Não há mais parede a encarar Sua segue É nossa vez Tão maravilhosa é a liberdade Que sonhamos em recuperar Isso um dia vai sumir Mas vou sosseguir Milhões de vezes As respostas que esperamos Nem sempre irão chegar E mesmo assim vou avançar Tudo o que eu mais desejo nessa vida É possível de realizar E enquanto estiver aqui Sigo feitando Milhões de vezes Pode ser que me machuque Mesmo assim eu vou mudar Barreiras quero superar Não devo desistir Posso ir além Os tempos terão seu final E seja uma força que me faz acreditar